Mãe, você é um presente Que Deus fez pra gente se alegrar Sempre cuida de tudo, sem reclamar Se eu cair, machucar, o seu beijo irá sarar Você é incrível, obra-prima e foi Deus quem fez São muitos motivos que eu tenho pra agradecer E hoje eu quero dizer, amo você